Olá, amigas e amigos, voltamos para o nosso terceiro bloco do Em Pauta com a Tânia Trilha e hoje a gente está aqui com a Dorinha falando especificamente da APAI, desse serviço que a APAI presta para a sociedade, do trabalho que ela desenvolve lá com uma série de profissionais maravilhosos, né? Então, Dorinha, explica para mim e para a população o que vocês fazem lá. Você já me disse que atende mais ou menos 600 crianças, o início é de 0 a 3 anos, às vezes tem algumas que não podem entrar porque você não tem vaga, ficam na fila, aguardando, às vezes alguns exercícios você consegue resgatar essa criança e ela nem precisa ficar lá, né? Mas o que você desenvolve? Quando a gente se reviu agora, a gente começou a lembrar da APAI de antes, que era pequena, né? E agora ela está grandona. Como é que está aquilo tudo lá? O que você anda fazendo? Porque a Dorinha não é mole, pessoal, ela é uma menina muito arteira. Eu vou fazer igual o Luciano, loucura, loucura, loucura. A gente, desde o início, sempre vontade de ter uma gestão própria, né? Mas é complicado isso. Mas, de qualquer forma, a gente começou com uma gráfica. Mandamos um projeto do Ministério da Educação, veio uma maquininha que está lá até hoje, já tomou tanta enchente, mas a gente, olha, não despreza, né? E essa gráfica foi ser autofinanciada. Agora, há cerca de dois anos, nós recebemos 80% do que tem dentro da gráfica hoje é doação do Tribunal de Contas do Estado. Ah, que legal. Então, hoje a gente trabalha, faz todo o material de expediente da saúde, toda a parte de gráfica da Câmara Municipal, e vai pegando esse pequeno serviço que a gráfica grande não quer. Filipeta, cartazes, rifa, o que pintar lá, a gente está fazendo. Cartãozinho. O que mandar nessa... Então, pessoal, quando vocês precisarem de alguma coisa de gráfica, pode ir lá na Pai, faz um orçamento, que a Dorinha está lá com uma equipe maravilhosa para te atender. Eu não vou ter que voltar ao assunto, a gente está precisando muito de uma máquina de quatro cores. Máquina de... Quatro cores. Máquina de quatro cores. Hoje a que a gente tem é mono. Então, você passa quatro vezes. O que é que é doar uma máquina de quatro cores? É caro, mas eu estou com vontade de abrir uma campanha na rede social. Isso, vamos fazer uma campanha no Facebook para a gente passar um perezinho e conseguir essa máquina para a Dorinha. Vamos lá, pessoal, vamos ajudar? A gente vai colocar lá na página da Pai, então. Tá? Então, beleza. Então, a gente tem essa receita da gráfica, que está ajudando a gente a se manter. Agora, nós conseguimos um projeto, aprovar um projeto com a Justiça Federal. Estamos botando uma cantina, existe um bazar. E tem atendimentos fora do SUS, na sexta-feira. Nós temos convênio com a Unimed. Foi uma forma que a gente teve de melhorar um pouco o salário da equipe, porque a equipe é fantástica. E a gente estava... A Unimed também ajuda? Ajuda também, faz doação mensal. Ai, que bom. Isso. Então... Não, mas doa mais um pouquinho. Doutor Júlio, doutor Manes, né? Eles têm que visitar a Pai, para ver para onde vai o dinheiro deles, né? Isso, doa mais um pouquinho. E até ver... Não precisa falar o que for, mas um pouquinho, é bom. Chega mais perto de Papai do Céu, né? Vai. Até ver a ajuda que ele dá também para poder manter aquela equipe. Porque a gente deve boa parte a esse convênio. Que bom. Então, sexta-feira, só tem um atendimento de uma terapeuta pelo SUS. O restante é todo pela Unimed. Pode ser particular também. Conseguimos fazer um convênio também com o SUS. A gente tem um convênio com o SUS. A parte de audiometria é feita na Pai. Que eu saiba, o único conveniado é a Pai. Então, a gente tem o teste do pezinho. Tem o teste da orelhinha, que não está sendo bancado ainda. Da linguinha. Então, ele é feito particular. Infelizmente, ainda não está na tabela. A gente quer, mas acaba sendo uma ajuda também para o terapeuta e um pouco para a Pai. Porque tem uma divisão do valor ali. Então, é a gráfica, essa parte da Unimed. E eventos. Agora mesmo, a gente fez um evento no Sesc. Outras instituições também foram. E cada dinheirinho que entra, a gente já sabe onde vai colocar. Tem a destinação certa. Tem muita ajuda de emenda parlamentar. A gente recebeu uma do Glauber. Ela salvou a nossa vida, porque o mobiliário não estava muito bom. E agora a gente está com uma proposta de transformar num centro de habilitação. Todo equipamento que precisava comprar, a gente tirou, que é antes do Glauber. Já vai estar mais ou menos adiantado. É um ginásio que a gente tem que montar. E com a doação de sócios. Tem sócio lá do tempo da fundação da Pai. Olha que legal. Que morre, que passa, eu vou pelo sobrenome. Meu Deus, que fidelidade, que confiança que tem. Então, essas pessoas é que dão mais força para a gente. Ela tem praticamente a idade do Rafael, não é? É. 48 anos. Para saber que a Pai tem 40 anos. 40. Saber que transparência não faz mal para ninguém. Não. Pedir também não dói. Não. Pedir, Deus deixa. E se você for na Pai, é tudo aberto. É. Deus toma muita conta da Pai mesmo. Um espaço ali meio complicado, meio retirado do asfalto. Mas, graças a Deus, nunca teve episódio nenhum. Que bom. Já é aberto mesmo para entrar e sair, receber as pessoas. A gente recebe muita visitação, estágio. Hoje mesmo a gente está com o pessoal do Sebrae para ensinar a gente a administrar a futura cantina. Que legal. É a Cantina da Amizade, o nome. E a gente vai criando situações para ter dinheirinho. E o bazar, como é que está esse bazar? O bazar a gente teve que tirar porque vai ser a cantina. Então, a gente está lá agora. O próximo evento, que está bem perto nesse mês ainda, mês de julho, é para fazer um espaço para o bazar. Nós temos uma cozinha experimental, que a gente tem vontade de fazer alguma coisa ali para vender ali por perto mesmo. As crianças que estão no centro-dia sempre produzem alguma coisa, gera. Então, a gente está acostumado a falar lá dentro que é um real para a gente que festa. Cada centavo que entra já tem uma direção para ir. A gente está, apesar da situação, a gente está mantendo, todo mundo recebendo em dia, nós tivemos que dispensar muita gente. Hoje tem quantas pessoas trabalhando lá? 64 já. E é uma estoromigação todo dia. Precisa fome, precisa física, precisa... Olha, tanto precisa que tem hora que dá vontade de pegar a mala e ir embora. Mas, enfim, a gente sabe que aos pouquinhos a gente vai resolvendo. E eu acho que a sociedade aqui é muito solidária. É abrir a boca, o pessoal chega junto mesmo. A gente empresta, às vezes, espaço para fazer determinados cursos lá dentro. A gente não cobra, a gente troca por alimentação, por material de limpeza. No bazar também, a gente está cansado de... Olha o armário lá que chega. Quanto é? São dois sacos de cimento. Ai, que legal. Nós estamos voltando ao passado. Isso, troca, permuta. É, permuta, né? Então, graças a Deus, a necessidade faz você arranjar caminho. Quando você sabe que você não quer parar com aquilo ali, não pode. Vai fazer muita falta para as crianças. Eu tenho certeza que o Estado um dia vai melhorar, vai voltar. Fizeram o que puderam, né? Se a gente hoje tem dois prédios lá, a gente deve ao governo do Estado. O espaço é do Estado. Então, negar a ajuda do governo, não vou fazer nunca. Não, nem pode. Nem pode. Até porque não cabe a gente julgar, não é? Não, é verdade. As atitudes, isso aí, o judiciário julga. É, mas a grande força vem dos amigos mesmo. Sim, sim. Cada um que entra lá, a gente conversa muito e sabe que é um multiplicador. Agora, lá tem uma escola também, né? Tem uma escola. Houve uma época, até a gente tentou, foi em 2012. Em 2000, nós começamos a sonhar com um laboratório de processamento em Friburgo. E aí, em 2012, o presidente, que era o Lula, estabeleceu que todo projeto que fosse implantado teria que passar pelo conselho. Infelizmente, não foi aprovado. Porque faltou, assim, um entendimento que se é uma ONG, se é o que seja particular que está vindo para o município, é um ganho para o município. Então, tinha que ser feito um lobby em favor da gente e não foi feito. Então, me faz muito mal. Esse equipamento ainda está dentro da PAE. Alguns obsoletos, mas foi até, teve participação do Rotary Nova Friburgo e do Rotary Internacional. Nós capacitamos 14 municípios para fazer a coleta e o processamento seria em Friburgo, que também não morreu a ideia. O Rio está querendo transformar ali, trazer um laboratório para ali. Olha, que legal! Para a gente poder não esperar tanto tempo para o resultado, que hoje leva 60 dias. Mas já melhorou o resultado, era em papel, hoje já é online, a pessoa já sai de lá, né? É, falando em amigo também. Ganhamos um sistema altamente atualizado, muito bom. A partir de agora já sai tudo... Informatizado. Informatizado. Digitalizado, já vai por e-mail. Desde a consulta até a presença da criança. Isso aí mudou muito o perfil administrativo da PAE. Está com uma nova cara, né? Foi passada limpa mesmo, a administração. Então, a gente sempre tem o que fazer e tem sempre alguém que funciona também, né? Não tem uma pessoa que a gente fala que não tem vontade de ajudar. Sim. E quando não pode ajudar financeiramente, pode ser com ideias, pode ser com a presença dela, não pode ser com a divulgação. Eu acho que também é importante pra caramba que as pessoas podiam se ressentizar com isso, né? O profissional da fisioterapia, se de repente desse um dia dele, um médico... Nós temos um gabinete de dentário fechadinho. Poxa, então, olha só, vamos fazer uma solidariedade aí. Vamos até lá na página, se a gente conseguir cinco, cada um fosse um dia, né? Um diazinho, duas, três horas lá, uma parte da manhã, uma parte da tarde, ou dez, quem sabe, né? É um aprendizado pra ele também, né? Fazia um calendário, vamos lá procurar a varinha, não custa. Eu penso até em estagiário, porque ele vai acompanhado de um supervisor, que é um professor, ele vai fazer o melhor que ele puder, que é assim que funciona, né? Exato. Então, tá lá aberto, esperando. É um atendimento que é caro, né? Nós ganhamos uma ecoterapia que é em amparo, né? As famílias vão de ônibus, se sacrificam, mas não falta. A funcionária é paga pela pai. Tem uma hidro pequena, mais pros bebês, né? Lá mesmo, no prédio? Dentro do prédio da pai. Então, aos pouquinhos, a gente tem tudo aquilo que... Eles vão pontuando pra gente, vão mostrando o que a gente precisa fazer mais por eles. Tem mais um programa que vai ser lançado agora, que eu não vou descrever ainda, porque eu não vou saber. Mas é sempre pra melhoria, né? Tem uma nova emenda que tá entrando agora também, são mais equipamentos que a gente vai adquirindo. Então, vai chegar uma hora que ela vai estar com uma instalação muito boa, muito bem equipada e... Perdeu os profissionais, né? Perder sem dinheiro pra manter aquilo ali. Então, a gente já tá pontuando isso, aproveitando até esse momento, pra pedir o pessoal pra dar uma força pra gente, porque ninguém tá livre de ter um parente lá um dia. Claro que não, todos nós. Às vezes até acontece, né? É uma coisa que você não se prepara e pode nascer em qualquer casa. Sim, sim. Tá muito... não tá além da nossa compreensão. Com certeza. Então, é, dá muito amor pra eles e quem não tem, pensar que poderia ter um, né? Se tivesse mais sócios também, né? Nossa, mãe... Qualquer valor, a gente tem um cadastro da CAEF... Se eu quiser ser sócia, como é que eu faço? Eu vou até a PAE? Você pode se cadastrar através da conta de luz. Ah, é? Pra não ter trabalho. A gente queria trabalhar com boleto, mas a gente não tá conseguindo se livrar do impostozinho. Ah, tá. Mas aqui, no caso, é só eu ligar pra Energiza, assim que eu quero? Não. Ligo pra você. É, a gente te dá o material, né? Você preenche, bota o valor que você quer, fica cadastrada e ele manda... A CAEF manda todo mês o valor arrecadado. Tá. Tem um menininho que leva todo mês lá 70 reais. O nomezinho dele, mas a gente nunca vê. Ele entrega correndo e sai. Fala vigia, mas não sabe que dia que vai, né? Mas é tão bonito, menina, né? Eu imagino que deve ser a amizade dele e da irmã. São dois irmãozinhos. Agora eu vou ter uma vigia lá pra ver se eu conheço, né? Então, pessoal, olha só, não custa. Dá uma ligadinha lá pra PAE, dá uma passadinha lá com a Dorinha, pega o formulário, faz lá a checagem, né? Do valor que você quiser e aí, convencionando isso com a conta de energia, pronto, você já tá ajudando. Não custa. Vamos pra mais um intervalo e a gente volta já já pro último bloco do Em Pauta Conta Netrelha. E aí E aí E aí